O primeiro prêmio a ser sorteado foi um ano de compras grátis na rede de supermercados da Tico. O sorteio foi feito direto dos estúdios da Record TV Goiás. Milena Vieira Moraes Dantas. A ganhadora já aproveitou e foi às compras. Milena é casada e faz bombons para ajudar na renda familiar. E olha que essa daqui é sortuda mesmo. Ela preencheu cinco cupons no CPF dela com o número de telefone certinho e mais cinco no CPF do marido. Só que nesses últimos preenchimentos, ela errou o número de telefone do marido dela. Ou seja, se caísse no CPF do marido, você não ia ganhar. Então, foi tudo certinho, foi sortuda mesmo e foi um prêmio que veio em boa hora, né Milena? Em ótima hora. Foi muito bom ter ganhado o prêmio do Tatico, né, através do Balanço Geral. E eu preenchi os cupons e aí meu marido falou assim, amor, mas esse número aqui meu ficou errado. Eu falei assim, não, amor, mas vai soxar o meu, porque o seu ficou errado, Deus vai abençoar o meu, não o seu. Isso é assim. Por que que vem embora? Aí vem ótima hora. Meu marido trabalha de carteira assinada, mas o salário não é tão alto, né? E aí eu faço pastel, bombom para cumprimentar a renda. E não é aquela renda que você gostaria ainda. Isso. Então, ter todo mês um valor para você fazer as suas compras de supermercado, bacana. E a gente fica muito feliz aqui da rede Tatico, principalmente quando é uma dona de casa, uma mulher que ganha. Por quê? É sempre ela que cuida, né, das despesas da casa. E sabendo agora que a dona Milena vai poder ficar 12 meses, né, ou seja, um ano, todo mês fazendo compras aqui no Tatico. O outro prêmio sorteado foi o presentão da construção da loja Irmão Soares. Está aqui a sorteada, a dona Iracy. Quem preencheu os cupons foi a filha dela, a Lilian, e está aqui as duas emocionadas. Está quase todo mundo chorando aqui. Foi essa mesma emoção quando falou o seu nome, dona Iracy? Sim. A gente fica muito feliz, porque você vê uma pessoa ganhar um prêmio, poder se ter vontade de fazer aquilo que se tem vontade, e ser determinada. É maravilhoso. E era o prêmio que a senhora queria? Meu Deus, é maravilhoso. Meu Deus, que gracinha. Que bom. A gente fica tão feliz por ver a senhora assim, emocionada, diante de um prêmio que foi sorteado através de um programa nosso. E o que a senhora vai fazer com esse prêmio? Como está a casa da senhora hoje? E a minha casa só está rebocada. E muro não tem. Para nós é uma satisfação imensa, é uma alegria fazer parte desse projeto, que é realizando os sonhos, e vendo a dona Iracy tão emocionada em poder agora construir este muro, fazer este cômodo. E é isso que o irmão Soares quer, levar alegria nesse tempo tão difícil que é essa pandemia que nós estamos passando. E é algo assim que dificilmente ela conseguiria fazer se não fosse o prêmio, né? Isso, isso é verdade. E a gente fica imensamente feliz de poder ver que a Record, junto com a irmã Soares, nessa parceria tão bacana, leva essa alegria tão grande para pessoas que precisam, né? Que a gente vê que a dona Iracy precisa fazer essa questão na casa dela. E por último, foi sorteada uma bolsa de estudos integral na UniAlpha. A ganhadora foi recebida na universidade pelo próprio reitor, Carlos Trindade. Ela conheceu as dependências e disse que o prêmio será um presente para a filha. O sonho dela era fazer uma faculdade. Aí a gente nunca teve condições financeiras para estar pagando, né? Aí eu sempre pedindo a Deus, né? Para poder preparar. Aí foi aonde que eu vi lá na reportagem, né? Para a gente escrever. Aí eu peguei e escrevi e falei assim, né? Seja respeito à vontade de Deus, né? E foi justo o prêmio que ela falou assim, eu vou ganhar a faculdade, mãe. Eu falei assim, vai mesmo, né? E foi aonde que aconteceu dela, né? Nós ser sorteadas. E eu fiquei muito feliz. Nossa, não tem nem palavras para agradecer, sabe? Dá para ver o quanto a senhora está feliz mesmo no seu olhar. Já escolheram o curso? No caso, é a pedagogia mesmo, né? Quando a gente tem uma oportunidade de fazer um sorteio desse e ter uma pessoa que ganha o prêmio e que tem vontade de estudar, é uma alegria tremenda. A gente está sentindo que a gente está ajudando as pessoas a concluir seu sonho. E isso tem tudo a ver com a Alfa, porque a Alfa, na verdade, quer realizar os sonhos de todos os nossos jovens. E fique atento. No final do mês, tem mais balanço geral nos bairros. E você pode ser o próximo ganhador. Sinto o amor explodindo No meu coração